O capítulo dedica os primeiros versículos a concluir sua exposição sobre as leis humanitárias. Em seguida, de forma concisa, apresenta três festas do calendário hebraico, a festa dos pães asmos, a festa da colheita e a festa das primícias. O capítulo termina falando da proteção divina dada por Deus por meio do anjo de Jeová. Estamos no capítulo 23. A primeira sessão apela à justiça para todas as pessoas. O tema da legislação agora muda de amor para todos para justiça para todos. Os israelitas deveriam tratar todas as pessoas com justiça, não apenas os ricos, mas os pobres também. Além disso, o inimigo e o amigo. Assim termina uma série de preceitos que devem ser observados em determinados momentos, mandamentos que se aplicam a épocas especificamente dedicadas ao serviço do Senhor e destinam-se a lembrar os israelitas da aliança que o Senhor fez com eles e também de seu dever de ser fiéis a essa aliança. Os versos 14 a 19 se referem às três festas mais importantes que os israelitas celebravam anualmente. A festa dos pães asmos, a acolhita e a festa das primícias. As festas serviam como oportunidade para adorar a Deus e para relembrar a história sagrada da salvação. Foram fundamentais para preservar a fé única do povo de Deus. Deus falou a Moisés que eles seriam guiados por um anjo em seu caminho a Canaã. Nós lemos o seguinte, Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Pela forma como é apresentado todo este relato, podemos deduzir que este anjo é o anjo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo em seu estado pré-encarnado. Ele é aquele que, de acordo com o autor de Hebreus, levaria muitos filhos à glória. Durante todas as vaguações do Israel, Cristo na coluna de nuvem e fogo foi o seu dirigente. Ao mesmo tempo em que havia tipos que apontavam para um salvador vindouro, havia também um salvador presente que dava ordens a Moisés para o povo e que diante deles fora posto como o único conduto da bênção do Pai para todos. Em nossa viagem a Canaã Celestial, não estamos sozinhos. Temos a presença constante do Senhor nos acompanhando e nos guiando com segurança até cruzarmos as fronteiras deste mundo de trevas e chegarmos à terra de luz e paz. Aguardemos este dia espetacular. Que o Pai Celestial abençoe você e a sua família.